Fala pessoal, eu sou o Jean Neto e resolvi gravar um vídeo de uma forma diferente, cantando de máscara, pra ver como é que vai ficar. Você tem o tempo que quiser, de você aceito o que vier. É, menos solidão, me promete tudo outra vez, na esperança louca de um talvez. Me basta a ilusão, só te peço o brilho de um luar, eu só quero um sonho pra sonhar. Um lugar pra mim, eu só quero um tema pra viver, versos de um poema pra dizer. Eu sei que eu te aceito assim, o que eu sei é que jamais vou te esquecer, e me agarro nessas fantasias pra sobreviver. Eu não sei se estou vivendo de emoção, mas invento você todo dia pro meu coração. Não, deixe saudade nada mais, porque é que os corações não são iguais. Diga que um dia vai voltar, pra que eu passe a minha vida inteira me enganando. Diga que um dia vai voltar, pra que eu passe a minha vida inteira me enganando. O que eu sei é que jamais vou te esquecer, e me agarro nessas fantasias pra sobreviver. Eu não sei se estou vivendo de emoção, mas invento você todo dia pro meu coração. Deixe saudade nada mais, porque é que os corações não são iguais. Diga que um dia vai voltar, diga que um dia vai voltar, pra que eu passe a minha vida inteira me enganando. Deixe saudade nada mais, diga que um dia vai voltar, diga que um dia vai voltar, pra que eu passe a minha vida inteira me enganando. Deixe saudade nada mais, diga que um dia vai voltar, diga que um dia vai voltar, pra que eu passe a minha vida inteira me enganando. Deixe saudade nada mais, diga que um dia vai voltar, diga que um dia vai voltar, pra que eu passe a minha vida inteira me enganando. Deixe saudade nada mais, diga que um dia vai voltar, diga que um dia vai voltar, diga que um dia vai voltar, diga que um dia vai voltar. Tchau, tchau.